Tá piscando, tá gravando, vamos começar mais um Carro Vlog Seu canal automotivo do Youtube, ó uma motona ali, estradeira Galera que gosta de moto aí Comecei esse vidinho aqui falando de um assunto que foi sugerido aí nos comentários Pra falar de Santana, né, Volkswagen Santana Meio difícil não falar de Santana e não lembrar do amigo meu, Xandão Alessandro Xandão, santaneiro No sangue, né, o cara é apaixonado por Santana Não é à toa que ele tem dois Santana Um acho que é modelo exclusivo, vermelho, quatro portas, com teto solar, banco de couro, completasso Um carro muito lindo mesmo, acho que até é conhecido os carros dele, o Santana dele Nesse ramo de santaneiros aí que são apaixonados, né Que ele tá sempre organizando encontros, tá participando de encontros aqui Ele é de Bolsa Alegre Inclusive vou mandar um abraço aí, Xandão Galera pediu pra falar de um carro que você curte pouco, né Acho que não teria ninguém melhor pra falar de Santana do que se não fosse o Xandão E uma das experiências que acho que eu conheci o Santana mesmo Acho que foi através dele E tem um pai de uma amiga minha que tem um Santana também, um branco É um branco, não é bem branco, é tipo um Pérola É um branco mais, é tipo um branco Pérola que a gente chama mesmo, o nome correto E eu já conhecia porque ele tinha esse Santanão, essa barca aí na garagem E eu desde mais novo, quando ia na casa dela lá também Sempre via o Santanão parado lá na garagem E brincava com ela, né Falava, ó, que dia que nós vamos dar um rolê de Santana É um carro muito bacana Pelo que eu conheço, acho que é a motorização 2.0 Eu não sei se tem, acho que é a motorização 1.8 também Acreditei, eu acho que seja essas duas motorizações Alguém que seja mais experto em Santana Que possa comentar melhor aí, deixa nos comentários Eu não sou muito experto nesse assunto de Santana, não Mas eu acho o carro muito bacana Em especial esse do amigo Xandão Que ele tem um azul também, um azul duas portas A gente tava até com umas rodas bacanas Eu não lembro se era 17, era 18 E ele tem esse outro versão exclusivo É vermelho É um vermelho vinho, né, bem vermelho É tipo uma cor vinho Os carros tão inteiros, né A pintura do carro tá espetacular Um carro show de bola É aquele painelzão, né, tradicional do Santana Mas é um carro Acho que eu cheguei a andar nele uma vez, quer ver Só que era do Dário Inclusive deve ter no canal, hein, um vídeo de eu dirigir no Santana Faz tempo pra caramba, velho Eu devia estar com a câmera que parecia uma calculadora A questão ruim que era Que foi uma filmagem que eu fiz do Gol meu Gol G3 E aí esse amigo meu tinha o Santana E ele pediu pra mim Ele falou assim, ó, deixa eu dar uma volta no seu carro Eu falei, demorou, é bom que daí eu dou uma volta no seu também, né Aí eu peguei e fui no Santana dele Que na época eu não lembro se era suspensão a ar É, suspensão a ar Lembrei aqui da pegada Faz tanto tempo isso, gente O Santana dele era suspensão a ar Com rodas aro 18 Se eu não estou enganado O modelo das rodas era uma azul orbital aro 18 O Santana era suspensão a ar Tipo quase que zerava no chão mesmo Baixava muito, mas baixava muito mesmo Era muito top o carro E aí tem um vídeo, né Que eu estava gravando o Gol G3 Ele estava dirigindo o Gol G3 E eu estava dirigindo o Santana Então foi quando eu tive essa experiência De poder andar no carro, né E mesmo ele tendo a suspensão a ar O que deixa o carro muito seco Você vê que era um carro que tinha um conforto muito uscoso O banco dele é um banco muito aconchegante O acabamento do carro Embora seja um carro antigo Ainda tem um acabamento muito bacana, né Não é que nem hoje em dia os carros Hoje em dia é aquele plástico que esfarela, né Que parece que derrete se deixar no sol O carro tinha um acabamento muito bom Era muito bacana mesmo O banco dele tinha uma... Tipo assim, um banco aconchegante mesmo Confortável E mesmo o carro Tana com a suspensão Que é uma das... que o pessoal mais fala Que... vamos dizer assim Que tira o conforto Que é no caso a suspensão a ar É... o carro ainda continuava Sabe... aquela barcona assim Que você anda Você... você dirige ele bem Uma posição bem gostosa assim mesmo De seguir o carro Então foi um carro bacana Ele tinha resposta... é... rápida Pelo ano dele, né Lógico É... vamos comparar ele com carros mais modernos Também que tem outras tecnologias Mas pro ano dele Era um carro muito... muito bacana Acho que a versão dessa aqui Onde era 2.0 Mas é... é show de bola mesmo Eu vou... vou tentar ver se qualquer dia eu gravo Vou até mandar esse vídeo pro Xandão Que com certeza vai querer gravar o carro É... ele tem esses dois Santana Vou ver se nós conseguimos fazer um vídeo No Santana dele Pra galera que curte aí Tenho certeza que a rapaziada vai gostar muito O carro... os dois carros dele É muito top Né É muito bacana mesmo O Santana que ele tem O carro tá inteiro, entendeu Né Aqui é Santana velho Caindo aos pedaços O carro do cara tá filé, filé Dá baile muito o carro 0km Aí carro do ano 2012 13, 14, 15 De tão... de tanto cuidado Que o cara tem no carro, né Aí Xandão Fica o convite aí Se estiver vendo o vídeo aí Já vamos marcar um dia aí Pra gravar os dois Santaneiros aí Né Fazendo um carro vlog De Santana Que a galera vai curtir Galera que é apaixonada por Santana Vai pirar no Santana Caminhão, caminhão Fica aí É, mas então fica esse vídeo rápido aí É... falando um pouco sobre o Santana Não falei tanta coisa assim Se tiver como eu pretendo mostrar ele ainda pra vocês, né Seria bacana mostrar o acabamento do carro, né É... com a GoPro na cabeça falando Tá bacana a sensação, né De como que é tá ali aquela... Vamos dizer assim que ali Como se fosse um diário de bordo mesmo Eu tá relatando pra vocês a sensação De resposta do carro De conforto, de direção É... enfim Seria bem bacana mesmo Se eu conseguir gravar aí E tá agregando um carro a mais, né É sempre bom pegar Alguns carros aí Pra tá gravando pra vocês Que horas são Tô atrasado Apertar o pé aqui, né Apertar o pé Se não já... Tô aqui atrasado Bom pessoal, então é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo A câmera hoje não está na cabeça Coloquei ela no banco do passageiro Infelizmente é... Por conta das ruas E meu carro tá com o Rodaro 20 Acaba achacaiando um pouco Um pouco mais do que devia Então a imagem Acho que é um dos determinados trechos aí Que a rua esburacada vai Vai ficar meio tremida, né Por conta disso Acaba perdendo a qualidade Um pouco do vídeo É... Mas é isso aí Muito obrigado mesmo A todo mundo que acompanha o canal Se é a primeira vez Que você tá vendo esse vídeo e gostou Se inscreve aí no canal Deixa o seu gostei Compartilha, favorita Vou ficando por aqui Um abraço a todo mundo Valeu, tchau, tchau